Nem sou mais veloz como o zero, mas é Talvez eu seja simplesmente como um sapato do velho Mas ainda sigo, e se você quiser Basta você me calçar e eu aqueço o frio dos teus pés Água da fonte consegui beber, pra não me merecer Quisesse roubar das manhãs, um lindo amor de sol Hoje não olho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis eram Talvez eu seja simplesmente como um sapato do velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me calçar e eu aqueço o frio dos teus pés Talvez eu seja simplesmente como um sapato do velho Mas ainda sigo, se você quiser Basta você me calçar e eu aqueço o frio dos teus pés Do velho Dos teus pés O Senhor Você lembra O Senhor O Senhor Obrigado.